O que é que é que é meu galero? O que é que é meu galero? O que é que é meu galero? O que é que é que é meu galero? O que é que é meu galero? O que é que é meu galero? O que é meu galero? O que é meu galero? O que é meu galero? A CIDADE NO BRASIL